É, estamos de volta com o Vitrine Revista, segunda-feira, e olha só o tempo, gente, deu certinho pra chegar no ponto que você precisa pra fazer, né, pra enrolar o brigadeiro. Esse é o segredo, né, o ponto certo. E aí o ponto a gente consegue ver quando a gente passa a espátula e a massa não se junta mais. Olha que legal. Dessa forma aqui. Essa é a dica. Faz de novo, Ju, olha lá, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Esse é o ponto, gente. Eu tô com o brigadeiro assim, daí eu... Olha lá, não juntou mais. Não junta mais. Tá pronto. Tá pronto. Aí é claro que você não vai enrolar esse aí que tá quente pra dedéu, né? Eu venho aqui e coloco no papel filme pra gente economizar pratos, não ter pratos sujos pra lavar depois, porque, gente, se a gente for colocar tudo no prato vai ficar muita louça. Meu Deus, é trabalho, né? Então aqui a gente enrola no papel filme. Levo direto quente. Vai derreter o papel? Não vai derreter. Não derrete, né? Não derrete. Pode ficar tranquila. Aí faz um pacotinho. Não pode deixar ar, né? Não pode. Gente, eu faço o meu... Eu falo que é os pacotinhos do amor. Ai, que delícia. Hum... Bota amor nisso, né, gente? Que delícia. Bom, aqui a Ju já trouxe um pronto. Pra enrolar. Por conta do tempo, né? Por conta do tempo aqui. Então agora ela já vai colocar, né, Ju? É, já vou enrolar um pra vocês verem. Porque acho que as pessoas ficam em dúvida sobre como colocar essa amora ali dentro. É isso? Exatamente. O segredo da amora, gente, é deixar ela... É que aqui, no caso, em casa eu já deixei. Mas eu trouxe a peneira pra vocês verem que tem que escorrer toda a calda primeiro pra ela ficar sequinha. Pra não molhar o doce. Pra você tentar colocar ele molhado e você não consegue. Então ela tem que estar sequinha. E aqui, ó, pegou o tanto que você vai fazer. Se você for fazer pra venda, você pesa o brigadeiro, né? E aqui a gente coloca um pouquinho. Olha como que ela é sequinha. Ah, ela é sequinha. Então aí não tem perigo de você errar. Agora me diz uma coisa. As pessoas que estão assistindo aí falam assim, ah, eu quero vender. Quero começar a fazer pra vender. Qual que é a média, por exemplo, assim? Esse aqui tem quanto... Qual que é o peso desse aqui? Ele tem 23 a 25 gramas. Todos os meus brigadeiros, eles são nessa base de peso. 23 a 25 gramas. Isso, por conta que às vezes vai um granulado diferente ou vai uma decoração em cima, então ele já pesa. Mas a proporção sempre é essa. É essa, perfeito. Ó, 23 a 25 gramas, tá? Aí você já tá dando uma empanadinha aí no... No leite. No leite em pó. Em pó. Enrolo de novo. Sempre enrola bastante, né? Pra ficar bolinha. Bonitinho, que esse faz o diferencial. E aqui, eu acho que fica legal pra gente decorar pra saber o que que é. Vou tirar essas bandejinhas daqui, ó. Pro nosso cinegrafista ali, pegar todo o passo a passo fofo desse brigadeiro. Brigadeiros diferentes aqui hoje no Vitrine Revista. Já vou contar pra vocês quais são os que tem aqui. De repente você chegou agora, ligou sua TV agora. Vou mostrar aqui quais são os brigadeiros diferentes que a Ju trouxe pra gente, tá? Ai, que lindo, gente. Olha. Olha que legal. E tá pronto. E tá pronto. Simples assim, ó. Receita prática, né? Receita pra começar a semana, de repente, inspirando você a começar um próprio negócio. Sim. Porque dá lucro, né, Ju? Dá muito lucro. Você consegue ganhar, sobreviver diante de fazer só os doces. Os doces. Sim, porque... Dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Mas tudo na vida dá trabalho, né, gente? Tudo dá. Tudo dá. Tudo dá, no serviço que a gente tem, né? Dá trabalho. Qualquer lugar. Pra fora, patrão dá trabalho. Patrão dá trabalho. Ah, você vai. Tudo dá trabalho. Então, não tenha medo. Não. Vamos repetir, quais são os docinhos que você trouxe aqui, ó? Esse aqui, com goiabada em cima, é de... É Romeu e Julieta, é o queijo com goiabada. Queijo com goiabada. Esse aqui tá lindo por demais. Ele fica grandão, assim, ó, um brigadeirão. Olha que bonito. É por conta do granulado, que ele é com bolinha. É chocolate com laranja. Esse aqui, já experimentei, que é esse que a Ju tá fazendo, tá? Gargonzola com amora. Sensacional. Banana. Banana brulé? Banana brulé. É um toque diferente. É, em cima que eu passei o maçarico, né? Aí faz o brulé em cima. Dando água na boca aqui. E esse aqui, esse aqui é o brigadeiro normal? Não. Não? Esse é o brigadeiro de chocolate com bacon. Gente, chocolate com bacon. Eu vou experimentar esse aqui. Experimenta. E esse aqui? Vamos lá, vamos ver. Esse é o branco com bacon. Nossa, gente, com bacon, vamos ver. Será que é bom ou ruim, hein? O que você de casa acha? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É diferente. Ou você gosta, ou você não gosta esse. Gente, que delícia. Nossa, mas o bacon é muito sutil. Muito. Que diferente. Amei. Bom, né? Eu também gostei. Eu confesso que quando eu vi esse sabor, eu fiquei com muito medo de fazer. Aí eu falei, ah, não, vamos fazer. Se não der certo, se não tá bom. Já teve pedidos? Já teve pedido. A mulher gosta tanto do de bacon. Ela me pediu uma caixa com 30 brigadeiros só de bacon. Gente, pode pedir, viu? Que diferente. Que delícia, Ju. Sensacional. Muito bom, né? Deixa eu mostrar o Instagram da Ju. Se você quer fazer encomendas, se você quer aprender a fazer essas delícias. Está aí, ó. Juliana Tomé. É dois E ali, Ju? É. Dois E? Dois E. Porque a minha conta, né, já, pessoal? Tomé, PH e dois... Ela só tem um E. Deixa eu aumentar um E, né, gente? Hum. Chega ela aí. Você dá curso, né? Dou curso. A gente tá... Fechou uma turma agora, né? Mas se tiver bastante pedido, a gente vai reabrir mais uma turma aí. Aceita encomendas? Como que tá? Por enquanto, eu tô aceitando poucas encomendas, tá? Mais caixinhas, 100 eu não tô aceitando mais. Mas por conta do curso também que eu dou, fica muita coisa pra eu fazer. Então eu tô mais ministrando o curso do que fazendo e pra venda. Mas se você quiser, olha, vem lá no programa, vai, queria pedir uma caixinha, pode pedir que eu faço. Baixa a máscara aí pra o pessoal ver como você é bonita. Ai, que linda. Ai, que mulher maravilhosa. E cheia de amor pra dar nessas comidas deliciosas que ela faz aqui, ó. É sensacional, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada, viu? Nossa, a gente que agradece. Maravilhosa. Você dirige? Dirijo. Você já... As rotatórias aqui de Londrina, você já se confundiu? Você já xingou alguém que passou na tua frente que não soube fazer a bendita rotatória? Não, olha, eu ia falar pra você, é um caso sério, ninguém sabe fazer rotatória. Pois é, gente. Sabia que aqui em Londrina são mais de 80 rotatórias que nós temos? São 87, quase 90, de acordo com o levantamento feito pela equipe de jornalismo aqui da TV. São mais de 80 rotatórias, então assim, acho que as pessoas acabam se confundindo. Apesar de ter todas essas rotatórias, sempre alguém faz aquela caquinha, né? Vocês de casa sabem quais são as regras para trafegar nessas vias? Eu fui atrás pra saber e você confere agora comigo. Olha só. Você tem dúvidas sobre quem tem preferência nas rotatórias? Bom, eu tenho algumas e pensando nisso, convidei o Carlos, que é agente de trânsito aqui da CMTU de Londrina, pra tirar essas dúvidas e você de casa vai acompanhar junto comigo. Bora lá? Eu tô acostumada com o carro... É, é diferente. Mas eu sei dirigir, tá? Bom, e o Carlos tá aqui comigo, agente de trânsito, vai ajudar a gente nessa missão de entender, né, Carlos? Quem tem a preferência nas rotatórias? Londrina tem bastante rotatória, né? Tem, tem. É uma... Foi uma escolha que Londrina fez. Então, os engenheiros que projetaram as ruas optaram por colocar rotatórias. Poderiam utilizar outros sistemas, mas optaram por rotatória, que é um excelente sistema pra gerir o trânsito. Ele é de baixo custo, tem pouquíssima manutenção, né, e ele é super eficiente. Só que com o tempo, com o aumento do fluxo de veículos, essa rotatória não consegue mais gerenciar todos eles. E aí tem que ter outras soluções, como o semáforo, pra tentar ajudar as pessoas ali a não ficar presas na rotatória. Agora, Carlos, Londrina tem muita rotatória, né? Tava lendo sobre a quantidade de rotatórias. Curitiba, que é uma cidade que tem muito mais habitantes, é muito maior. Londrina tem o dobro de rotatória que Curitiba, né? Sim. É, como eu falei, é uma escolha realmente, né? O município optou por esse tipo de solução viária. Curitiba tem uma diferença muito grande, que são vias mais largas, facilita um pouco. Londrina, as ruas são mais estreitas, dificulta algumas soluções, como Curitiba, que tem duas, uma avenida que as duas têm a mesma direção, né? Londrina já não tem mais esse tipo de soluções, assim. Então, a rotatória acabou sendo realmente uma opção que é viável pro município. Alguns locais elas são retiradas, outros locais são implantadas novas, pra tentar melhorar e o fluxo cada vez ficar melhor, cada vez ficar mais fácil a vida do londrinense. Agora, me diz uma coisa, você acha que as pessoas, elas têm dificuldade na hora de fazer a rotatória por falta de atenção ou é a pressa? O que acontece com o motorista na hora que tá no trânsito ali, você como agente de trânsito recebe aí as informações? É um misto, né? Tem pessoas que têm dúvidas de como fazer, algumas pessoas não têm o hábito, como você falou, outras cidades não têm quase rotatória, quando chega e se depara com aquilo, não sabe como agir naquele local. E tem pessoas que realmente estão distraídas, né? Estão com pressa e acabam não prestando atenção na sinalização que existe no local, no ritmo, no fluxo, que cada rotatória tem um fluxo diferente. Quando a gente fala em rotatória, a gente pensa numa coisa redonda, mas ela não é redonda. Se você olhar de cima essas rotatórias, prestar atenção, elas têm uns formatos meio estranhos, assim. Então, umas vão parecer uma espécie de um feijão ali, outras vão ser mais ovaladas, né? Então, e cada uma tem uma dinâmica diferente, cada uma tem um fluxo diferente. Isso é importante você observar, principalmente se você passa sempre naqueles locais, né? Para evitar as armadilhas que pode ter no local. Perfeito. Bom, Carlos, entramos aqui numa rotatória, que é perto aqui do Moringão, né? Isso. Ó, tô fazendo aqui, o pessoal até que tá dirigindo por aqui vai achar estranha gente rodando. Mas qual que é o correto? Eu tô aqui na faixa mais perto do redondo. É, você pode escolher ficar na faixa de dentro, ou de fora aqui, e prestar atenção na sinalização. Em algumas rotatórias, essas faixas podem ser exclusivas para a conversão à esquerda ou à direita, né? O importante que você fez sempre dar a seta quando você vai mudar de faixa, vai sair ou entrar na rotatória, porque quem tá atrás não vai ter bola de cristal e adivinhar o que você tá pensando, né? Então, sempre super importante utilizar a seta para se comunicar com os outros motoristas. A CMTU até fez recentemente uma campanha, né? Use seta sem moderação. Exato. Com o intuito mesmo de informar as pessoas, porque é isso, como você falou, a gente não tem bola de cristal, não sabe o que o outro motorista vai fazer, né? É, quem tá na rua, quem tá nos outros veículos, né? Utilizam a seta para se comunicar. Então, o pedestre vai virar aqui, então quer dizer que eu posso atravessar a rua, né? Quer dizer que eu posso transitar de uma forma. Quem tá atrás também se prepara, reduz a velocidade, né? Dá uma distância maior, sabe se você fizer uma conversão ou acessar um lote, uma casa, né? Agora, na rotatória, então, a minha preferência, se eu quero virar na próxima saída, vamos, por, daqui a pouco a gente vai mostrar, a gente vai entrar em mais uma rotatória, eu tô indo ali pra rotatória que eu vejo que tem muito movimento, mas que hoje ganhou um semáforo, que foi a rotatória da Ayrton Senna. Por que que se sentiu a necessidade de colocar um semáforo ali? É, o fluxo de veículos aumentou, então chega um momento que a rotatória não dá mais conta, o congestionamento começa a ficar grande, né? Começa a gerar uma confusão realmente ali. Então, a necessidade do semáforo pra organizar isso. Então, o semáforo vai falar, ó, é a sua vez, vai definir o tempo de cada um e assim fica mais organizado. Não necessariamente quer dizer que vai reduzir o congestionamento, porque o fluxo de veículos vai continuar o mesmo, mas ele vai ficar mais organizado, fica mais fácil pras pessoas entenderem o sistema e fica mais seguro pra todos. Ô, Carlos, agora vamos falar uma coisa, né? As pessoas não têm paciência no trânsito, né? O povo tá sem paciência, né, Carlos? O que acontece, será, com as pessoas, hein? Pois é. Eu acho que tem um desenho do Pateta, da década de 50, que já mostra isso. E é só aí quem tá assistindo pensar um pouquinho, quantas vezes já passou raiva no trânsito? Nossa! A gente nunca tem paciência com quem tá na frente. Nunca! A gente esquece que a gente erra nessa hora, né? Exatamente! A gente esquece que a gente esqueceu de dar certo uma hora, que a gente também parou, ficou andando mais comendo a faixa ali, não prestou muita atenção. A gente dá uma esquecida, mas a hora que a pessoa faz, parece que vem tudo à tona. Eu acho que é o dia a dia das pessoas, né? A hora que chega no trânsito ali, é muita atenção e tudo que o estresse que a pessoa vem passando ali, acaba se refletindo, né? Então, realmente, é um espaço difícil, a gente tem que entender que é um espaço coletivo. É pra todo mundo utilizar e a gente, às vezes, não tem essa paciência, empatia com o próximo ali no trânsito. Exatamente, gente, é bem isso, né? Paciência e se você tem pressa, saia antes, né? Não deixa pra sair nos últimos minutos aí, pra você chegar no seu compromisso. Estamos chegando aqui na rotatória, então, que é uma rotatória que tem muito movimento, que é da Ayrton Senna, e vamos ver como que tá o caos nesse momento, que é o horário aqui do pico ali também, né? Vamos ver como que tá lá. Carlos, a gente tá aqui na primeira rotatória de Senna aqui, Ayrton Senna. Essa aqui é qual? Essa é a Hernani Lacerda de Ataíde com Ayrton Senna. Tá, ó, vou sair sentido lá pra rodovia, né? Que a gente consegue pegar Celso Garcia Cid. Tô certa aqui, ó, tô no meu caminho, dando seta. Tem que observar no retrovisor se não vem o veículo, se tem tempo, né, pra você entrar. Se o veículo que tá entrando na rotatória não vai também ocupar seu espaço, deu a seta e entra com tranquilidade. Acontece muito acidente na rotatória? É um local que é onde tem muita notificação de acidente? Acontece bastante acidente. Geralmente, acidente sem gravidade, porque as pessoas estão em baixa velocidade. Mas acontece sim, aquela reladinha ali, né, a pessoa não deu espaço um pro outro, acaba acontecendo. Mais gravidade quando envolve motociclistas ali, uma fechada, né? Mas acontece sim. Tem que tomar esse cuidado ali e ficar atento pra evitar esse tipo de colisão. Então, só pra reforçar, a preferência na rotatória é de quem? A preferência é de quem tá transitando na rotatória. Então, quem vai entrar na rotatória tem que saber que quem tá lá dentro tem a preferência. Depois, dentro das faixas, se não tiver uma sinalização indicando, ó, essa faixa, inclusive, pra conversão à direita, essa à esquerda, se não houver isso, aí tem que ser um entendimento entre os motoristas. Tem que olhar se tem espaço pra você mudar de faixa se você sair. Você pode sair em qualquer uma das faixas se não tiver sinalização. Mas tem que ter um espaço de segurança aí pra você conseguir mudar de faixa. É ficar atento nos retrovisores, fazer a sua parte com o motorista. Aqui, ó, dá certo. Eu tô aqui dentro, mas eu vou sair ali. Eu tenho que ficar olhando ali atrás, do lado. Isso. Olho pra trás e aqui já entro tranquilo, né? E sempre sai na faixa que você tá. Se você tá na faixa mais à direita, sai na faixa mais à direita também. As duas que tem três faixas. Você vai sair, sempre sair na faixa que você tá pra não atrapalhar que um amiguinho que vem do lado, né? Ele vai querer virar ali também com você. Exatamente. Carlos, estamos chegando na rotatória aqui da Ayrton Senna, perto do parque, aqui do lago. Tem aqui, ó, a placa, né? Um, dois, três. As pessoas não prestam atenção nessa placa, né? Pra saber qual que é o sentido de cada um pra entrar na rotatória. Tem várias placas. Aqui na frente vão ter novas placas. Dessa indicando. Tem a sinalização também no chão, horizontal. Mostrando pra que serve cada uma dessas faixas. Então ele tá mostrando. A terceira faixa, né? A mais à direita, é apenas para conversão à direita. A do meio e a mais à esquerda, pode seguir em frente. Então se assentar pra isso. Se você seguir em frente na faixa da direita, é uma penalidade. É uma infração de trânsito ali. E se for flagrado, pode ser multado. E o povo reclama daí, né? Pois é. A gente tem que prestar atenção, né? O trânsito é muito complexo. Tem muita sinalização, tem muitas pessoas aqui. Então realmente a atenção tem que ser totalmente voltada pra ele, né? Por isso é proibido o celular. Em diversas situações, são proibidas justamente pra pessoa ter esse foco no trânsito. E garantir a segurança de todo mundo que tá aqui dentro. Bom, Carlos, do tempo que a gente tá aqui, o pessoal tá se comportando, né? Todo mundo fazendo a faixa certinho. Alguns com celular. Sorte que agora, nesse momento, o Carlos não tá aplicando a multa. Mas muita gente no celular, né, Carlos? É verdade. O celular é uma praga no trânsito, né? Uma pandemia do nosso trânsito aí. Realmente as pessoas utilizam com muita frequência o celular. E é um grande problema que te dá atenção. Chegar numa rotatória, três faixas, um movimento grande ali, com o celular na mão, preocupado com a mensagem ali, realmente fica muito mais difícil de fazer a forma correta. Outra coisa que o Carlos tava me contando aqui, gente, que nessa rotatória, assim como outras, tem um sistema de monitoramento onde eles monitoram toda a movimentação aqui. E tem cada coisa absurda que acontece, né, Carlos? Pois é, algumas barbaridades que realmente acontecem. A gente já divulgou algumas imagens no nosso Instagram, nosso Facebook lá. Só seguir a gente, ser o IT oficial, vai conseguir ver alguns vídeos. Mas aqui tem uma câmera de vídeo monitoramento que ela mostra realmente como as pessoas estão transitando ali. Inclusive pode gerar uma multa a partir dessa imagem também. Então tem que tomar cuidado, não pela multa e sim, porque a gente não tá preocupado com a multa, mas preocupado com a vida de cada um que tá ali no trânsito. Pra gente fechar esse bate-papo sobre quem tem preferência na rotatória, qual que é a mensagem final que a gente pode passar pro telespectador? Qual que é o aprendizado? Falta ainda educação no trânsito, Carlos? Falta educação, empatia pelo próximo, mas principalmente atenção. Vamos prestar atenção na sinalização, nos outros veículos que estão ali, transitar com a velocidade adequada. Se você reduzir a velocidade, fica mais fácil de você transitar, perceber o que tem no entorno de você. Então, realmente a atenção ali, o respeito à sinalização vai facilitar pra todo mundo. Lembra que no outro carro tem alguém como você, que também quer chegar em casa pra ver sua família, ficar bem. Ninguém tá ali preocupado ou querendo machucar alguém, né? Ou atrapalhar a vida do outro. Todo mundo quer chegar em casa, quer chegar no trabalho bem, pra ficar com a sua família e se divertir e ser feliz, né? Com certeza. Quero agradecer, Carlos, a sua disposição, dar esse passeio com a gente aqui pela cidade, falando sobre a preferência de quem tá na rotatória. Eu acho que a orientação final também é, use seta sem moderação. É melhor você avisar, né? Deixar a seta ligada lá do começo, do que você não usar a seta, gente. Porque, como o Carlos mesmo já disse, nós não temos bola de cristal pra adivinhar o que o motorista, né? Tá pensando em fazer. Então, vamos se cuidar, vamos ter empatia com o próximo no trânsito. É isso aí. Um beijo pra vocês, até a próxima. Olha, só pra deixar bem claro ali, Ju, no começo da matéria, o pessoal não perde tempo na edição, né? Quer colocar a gente ali em maus lençóis. Mas eu sei dirigir, tá? É só uma questão de que eu tava com o carro da TV, ó, dirijo muito bem, o pessoal tá falando aqui, ó. Então, só pra me defender aqui, fique tranquilo que eu sou uma boa motorista, tá? Não vou causar acidente por aí, não. Se Deus quiser, né? Acontece. Quando você tá no trânsito, tá todo mundo propício a isso. Mas, fazendo a sua parte, sempre é importante prevenir, tá? É isso aí. Deixa eu falar aqui agora com o pessoal de casa. Cuide da sua saúde com quem está, com quem entende do assunto. Olha só. Conte aí com o Plano GRAM. Tem atendimento com médicos e outros profissionais da área da saúde, além de laboratórios e farmácias, tá? Ao precisar de atendimento médico, o associado tem à disposição profissionais de inúmeras especialidades clínicas e até hospitais conveniados. Isso sem falar, gente, da cobertura funeral que o Plano GRAM proporciona no momento da dor maior. Então, inclusive, com funerárias próprias aqui na região, tá? O GRAM está presente em Cambé, Holândia, Ibiporã, Cornélio Procópio, Tamarana e Telemocoborba. Ligue agora para a matriz do GRAM aqui em Londrina. O telefone é esse aqui, 3328-6729. 3328-6729. Ou mande um oizinho lá no WhatsApp, 99801-8281. 99801-8281, tá bom? Fala aqui, viu, no Vitrine Revista, que tem um desconto especial para você. Olha, recentemente, assistimos a uma triste notícia de uma gestante do Rio de Janeiro foi estuprada pelo anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 32 anos, enquanto ela passava pelo parto cesariana. O anestesista foi preso, graças a Deus, né? Mas essa situação traz um alerta para todas nós mulheres saber quais são os nossos direitos, né? Os direitos das gestantes. Para falar sobre este assunto, quem está aqui comigo é o advogado Marcos Vinícius Pavinato. E é claro que você, de casa, pode participar desse bate-papo enviando a sua pergunta, a sua dúvida em relação a este assunto. Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Vitrine Revista. Boa tarde, Maica. Boa tarde aos telespectadores do programa Vitrine Revista. E, realmente, infelizmente, estamos aqui para discutir sobre um tema repugnante, algo que... Triste por demais. Triste e que, infelizmente, ocorre muito, né, Maica? É algo assim que até, gente, como o nosso programa aqui é uma outra pegada, a gente quer levar alegria, informação, levar um entretenimento, mas tem assuntos que a gente precisa falar, porque são assuntos que remetem, querendo ou não, diz respeito, principalmente, ao nosso público, que é o público feminino. Então, ficar esse alerta diante dessas notícias horríveis que a gente vê por aí, né, doutor? Exatamente. E o que eu percebo muito é que as pessoas não são muito informadas, nem com relação ao crime em si, o crime de estupro, ou, como você mencionou, os direitos que a gestante, que a mulher em si, que o idoso, a idosa, tem na hora de ser atendida, passar por um procedimento. Com relação ao crime, Maica, o que eu percebo muito é que há uma desinformação. As pessoas ainda têm aquela ideia de que o estupro era lá quando iam as vias de fato somente. Mas isso, lá em 2009, teve já uma nova redação para a lei, que é o artigo 213 do Código Penal, que, na verdade, não precisa ter conjunção carnal para ser caracterizado o estupro. Então, assim, são várias possibilidades ali. Então, vai um alerta aí para todos, tanto para as vítimas quanto para as pessoas que, muitas vezes, estão pensando em fazer algo desse tipo, que você pode estar incorrendo em estupro ali sem saber. Essa situação dessa gestante do Rio de Janeiro, em relação ao abuso, como que fica? Quais são os direitos da gestante? Quando ela vai ter o bebê, ela tem o direito de levar um acompanhante para ficar ali durante o tempo todo da cirurgia? Quais são os direitos da gestante? Sim, a gestante, Maica, ela é amparada por uma lei federal. Então, ela pode indicar quem ela quer que acompanhe ela ali por todo o procedimento. A pessoa tem que estar ali. O hospital, inclusive, é um local que ele já tem um preparo para receber acompanhantes. Então, a gestante, ela tem esse direito, sim. É uma lei federal. O que ocorre muito, Maica, é que essa lei federal acaba deixando a desejar em alguns aspectos ali. Alguns estados estão mais avançados nesse quesito. Por exemplo, Brasília, o Distrito Federal, eles têm a lei própria deles lá, que é bem ampla. E há previsão de vários aspectos justamente para proteger a pessoa que está ali passando por esse procedimento. A nossa lei federal, ela trata da gestante, principalmente quando vai fazer o parto, trata do idoso, idose. Em outros... O idoso, a idosa, no caso, teria direito também ao acompanhante no processo da cirurgia ali, no momento da cirurgia. Seria isso? Sim, é. E no caso da gestante, que vai lá fazer o parto ou até outros procedimentos, ela tem o direito e ela escolhe quem vai estar ali com ela. Do começo ao fim, ela pode ter essa pessoa ali dentro. Do começo ao fim. Foi o que aconteceu, foi o que não aconteceu com essa gestante. No caso, o anestesista falou para o marido sair e que ela tinha que fazer alguma outra coisa. Enquanto isso, ela estava lá, cheia de anestesia, desacordada desacordada e o marido teve que se retirar. E a gente, nós, como pessoas comuns, ficamos com medo das atitudes do médico. A gente, de repente, fala, vou obedecer aqui o que os médicos estão falando, os enfermeiros, para evitar alguma situação em relação à pessoa que está ali. Então, a gente acaba aceitando, não quer bater de frente. Não deve aceitar mais. E aí você tem o seu direito de falar, não, vou ficar aqui com a pessoa. Em último caso, você pode acionar a polícia. Primeiro, claro, você vai procurar ali dentro do hospital, e falar, quero falar, então, com a direção, alguém aqui, uma vez que isso é algo que vem acontecendo. A gente vem ouvindo falar sobre violência obstétrica, agora a gente vê esse caso horrível aí. Então, assim, insistam. Você pode chamar lá o diretor do hospital, chamar a enfermeira-chefe, médico-chefe. Último caso, liga no 190 e chama a polícia, porque tem lei que trata disso. E se a pessoa está pedindo para o marido sair, alguém está descumprindo uma lei. Perfeito, perfeito. Então, ele está incorrendo em crime. Tem pergunta chegando? Deixa eu colocar a dúvida aqui da nossa telespectadora. É a Gabriela. Não deixaram o meu acompanhante entrar. Eu sei que eu tenho direito, mas não deixaram ele entrar de jeito nenhum. Falaram que é uma regra interna. O hospital pode ter uma regra contrária a uma lei? Então, Maica, o caso dela, eu não sei que procedimento que ela estava fazendo. Era parto. Agora, se é parto, não. Tem que obedecer a lei federal. Não, não tem lei. O hospital não tem hospitais, mesmo sendo um hospital privado, o hospital tem que seguir a lei. Lei federal, se não está seguindo, está incorrendo em crime. Ponto final. Então, tem que acionar, tem que chamar a polícia, fazer valer a lei. É isso que tem que fazer. Com certeza. Tem mais dúvida aí, produção? Tem mais uma dúvida chegando? Deixa eu colocar aqui, então, na tela. Pessoal, pode ir mandando a sua pergunta, tá? Você que tem dúvida sobre esse assunto, é 3315-1313. Envie a sua pergunta para cá e participe desse bate-papo. Deixa eu ver aqui qual que é a pergunta. A Vilma, até quanto tempo após eu ter sofrido violência obstétrica, eu posso entrar com um processo judicial? A violência obstétrica é outra coisa? Seria aquilo que a Chantal passou, aquela digital influencer? Obrigada, Vilma, pela sua pergunta. O que é a violência obstétrica? A violência obstétrica é qualquer ato de violência que ocorreu naquele momento. O que nós vemos muito é, às vezes, o médico forçar uma posição ou ser agressivo, muitas vezes, verbalmente com ela ali, ou até algo pior, sabe? Machucar com algum instrumento. Teve um caso, Maica, não sei se você viu, de um médico que ele chegou a bater numa mulher, numa gestante. O que é, assim... É absurdo, né? É difícil até de acreditar nisso, né? Mas, infelizmente... Naquele momento que a mulher está ali, é um momento super importante e significativo na vida dela, né? Onde marcas ficam e aí um tipo de profissional como esse, com certeza, gera uma situação pior ainda. Inclusive, Maica, nesse caso que nós comentamos agora do médico lá, ele pode ter que responder por violência obstétrica também. Isso que eu perguntava. A Viúma perguntou aqui, até quanto tempo que ela pode entrar com uma ação? Ó, depende do que ocorreu com ela ali, Maica. Não tem um tempo estipulado. Essa lei de violência obstétrica, é que, na verdade, não há uma lei que regula sobre violência obstétrica. Ainda não tem, tá? Mas aí é usado por equiparação, é usado por, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma violência de qualquer natureza, ela está sofrendo lesão corporal. Entendeu? A própria Chantal, né, doutor, ela demorou para ela colocar essa situação em público, né? É, eu acredito que o caso dela foi mais por medo da exposição, talvez por essa pessoa pública. Depois que ela assistiu o vídeo, parece que ela se lembrou. Acho que é tanta emoção, né, gente? No momento que você vai ter o filho ali, são tantos hormônios, e aí você acaba aqui se confundindo, você não quer ter uma atitude errada. Sabe o que acontece também, Mike? Que isso aí, infelizmente, é em decorrência do atraso da nossa sociedade. A mulher, muitas vezes, ela é vítima, mas ela se sente culpada, ela tem medo de um julgamento que vai acontecer lá, que vão chamar ela de nomes. Poxa, ela sofreu uma violência ali, ela foi estuprada, ela foi violentada. Às vezes, é preciso... Uma situação vira à tona, que é esse caso agora, que parece que outras gestantes estão vindo falar lá, ó, também sofri a violência, aconteceu assim, acordei... A pessoa se toca, né? Que daí alguma coisa está errada, né? Para daí irem outras pessoas lá. Não, tem que denunciar num momento que ocorre. E a Vilma aqui, Vilma, se de repente você, né, acredita que sofreu isso, você se... Nossa, eu passei por isso, busque informação com o profissional para que você possa fazer aí o melhor caminho, tá bom? Ela pode ir na delegacia da mulher, se ela estiver aqui em Londrina, tem... É lá que ela consegue ter uma orientação. Ela pode lá relatar e eles vão dar o devido andamento ajudar ela lá, Maica. Tem mais uma pergunta chegando aqui, deixa eu ver qual que é a dúvida. É a Ana. Posso fazer queixa de forma anônima ou devo notificar o médico e o hospital antes? Como que ela deve proceder para ela buscar o direito dela? Procurar a autoridade policial mesmo, Maica. Procurar a autoridade policial, inclusive aqui em Londrina nós temos a delegacia da mulher, que cuida de toda espécie de crimes que ocorrem contra a mulher. E aí eles vão ver ali qual é a forma mais adequada. Inicialmente, tem sim o sigilo, porque eles vão ter que averiguar primeiro, né? A pessoa tem que apresentar a situação, o que ela tem de provas, mas tem que ir, gente. Tem que ir porque é só dessa forma que a gente combate esse tipo de coisa. É, gente, é um assunto pesado, mas que é a realidade de hoje no nosso país. A gente vê os noticiários cada vez mais mostrando a violência contra a mulher. E aí a gente tem que fazer com que você de casa, né, fique atenta às situações e denuncie. Temos aqui a delegacia da mulher. De repente, se você tem medo de denunciar, liga anonimamente. Você pode procurar seus direitos, mas não deixe a violência continuar fazendo parte da sua vida, tá bom? Deixa eu colocar aqui o Instagram do doutor para você acompanhar ele, de repente tirar outras dúvidas em relação a esse e outros assuntos, ó. Pavinato Advogados, tá? Esse é o Instagram do doutor aqui, que participa com a gente, trazendo aqui as informações. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Uma ótima semana, tá? Até uma próxima. Obrigada. Obrigada, Emily. Beijos. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho eu volto, gente. Não saia daí, ó. É rapidinho. Vitrine Revista. Vitrine Revista.